E aí Ó o time escalado Fala comandante Amilka O Tu O que? O teu negócio é que horas? Não sei, eu vou jogar, vou jogar tipo Primeira sala, eu acho É, contra o Tu, eu treino com o Tu, pera aí Pede, vai lá no John, o John quer falar contigo De quem esse que é meu vinho Ei, ei Análise, análise De quem esse M aí, vai ser de mãe Vai lá, vai ser de mãe Ah, pra atirar, desgraçado do inferno É o T-back, o T-back, o T-back, o T-back Almoçar, o T-back, o T-back Ah, faz de aí, velho Hã? Não, vocês tem que pedir Ah, então vai, tô sem, tô de cendinho Manda ele pedir aí, velho Ele falou, manda eu te pedir Não, velho, manda ele pedir Os criados Tá em live Tu também tá em live? Toma É, os bode do table shot Pede aí Mas tu não vai penalizar? Então, pede aí Aí tu pede e busca lá e nós paga o frete Pede aí Aí tem mais um T Ué, é, velho Tá, então manda eu pedir Busca lá Pede pra nós, hein Busca e já tá presente Só pedir Põe minha, põe minha M de Marquinhos Ei, pera aí, ei O nome dele é Marcos? O nome do Vini é Marcos Marcos e Vinicius Ah, deve ter, né Marcos e Vinicius Caraca, não sei nem o nome do Vini Caracas 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 Que gelo longe É isso, mano É só perder Vai agora, vai agora, vai agora Peguei o MP exato, tá ligado, hein Tô jogando de MP com a nem tem Caraca 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 Fica a vez que vim Fica a vez que vim Que eu vou, cê já vai Vou de hall, vou de hall Vai, vai, vai Vamo ver o laudo de interrogação Varou o Gilo O cara é bom O meu igual é Tá salvando ainda, velho Fosse seu já tá finalizado Eita, o X1 de alfa Chamou o X1 Pô, toma a flecha Ficou sério É só o pitbull. Mano, o cara tá mandando um trava zap no chat, é? Trava zap. Trava zap. Tomou, tomou, tomou. Sense tá bem durinha, bem durinha, bem durinha. Esbagassou, esbagassou, tu vet. Vai, vai no gelo. Vai no gelo, véi. Ó o batata. Tomou. Tem um batatão no pé. Caralho, caralho, estourou todo mundo. É o trem bebê. Os caras atacam... Que isso, os caras atacam três alpes? Duas barras? Porra. Ave Maria. Era o trem, era o trem. Ó o Vini, fiz. Pagassou, não vi. Matou agora. Vini, chá, bem de alfa. Era ele, velho, ele ganhou de lança. Era o homem. Era o homem da balbaba. Ó o Vini, ó o Vini de alfa. Ó o Vini de alfa. Esquete. O Vini é bom de alfa. Caraca, mano. Três caras de double alfa. Os criatã presentes. Só pitbull de raça. Tá bom, meu cantor. Cala a boca aí, ô alfa. Ah não, hoje tu pode aí. Hoje eu não posso te bater, hoje é teu aniversário. Onde é teu dia? Ah, essa mina tá pulando muito, velho. Ah, não pulou não. Caraca, chula aí embaixo. Caraca, ainda vai que tem o carro aí. Você pega o carro, velho. Eu ainda dei carro pra... É, sei o que eu ia falar. Ó, os caras desceram. Os caras esquecem, filho. Foi pra acertar. Cara, tudo aberto, velho. Ah, eu desci a puxar esquerda, deão andando mesmo. Ninguém marcou os caras na direita. O cara tá trocando tiro, filho. Ainda bota isso aí de cover. Eita, pegar a sequinha é boa também. Bota o carro de couve e pega a sequinha. Ah, isso aí doente. Esbagaça, Vini. Caraca, o vinho esbagaçando. Caraca, Vini. Sem querer isso aí. Esse aí foi sem querer. Jogador... Mano, só o peito. Olha o meu colete. O que ele fez com o meu colete? Caraca, esbagaçaram. Que isso, cara? Fiquei sem colete, mano. Ih, pulou. Ó, sem... Ó, tu tira a capa, cara. Tira a capa. Olha o meu colete, malvado. Eu pegava o carro, ficava paradinho no carro. Caraca, é muito caro, velho. Ainda tem um solo segurando. Homem aí. Homem, a de XM8 usada na capa. Caraca, esse famoso 3 capa. Mobile insano. Se logar, se logar, ele já teria sido 30 capa. Ah, pique 50. Mobile insano. Dei 2 capa. Aí, cê sabe? Como é que deu 2 capa? Se ele ficou vivo. E aí, cê sabe? Só sem que se vega. Sem que se nova, vega. Tô estrefado? Meu Deus, cara é muito bom, mano. É só pedir pro dia, né? Ô, Bach, ele só fica parado, Bach. Eu que urgente, tu. Beleza. Mas, mano, tu avança e tu para, mano. Tu para, tu para. Ué, eu dou um capa nele. Tu já perde o cerebelo. Já fica todo emocionado. Tu quer que eu ruspe? Aí, eu faço o inverso. Eu dou capa e ele que ruspe e ele que morre. Entendeu, rapaziada? Essa é a tática. Desculpa mostrar uma das táticas minhas, galera. Essa aí, meu x1 dos dias vai estar insano. Lógico, lógico, lógico. Tem a minha tática, filho. Isso aqui não tô mostrando nem um por cento das minhas táticas. Eu tenho uma estática. Eu tô uma estática insana. Eu tenho uma estática insana ali, fio, tio. E aí, seu meto. E aí, deu 360. O espetivo de raça. Eita, bala pra cá, bala pra lá. Eita, vou me curar. Ó, meu stref. Sabe que o meu stref é mobile. Tá uma curadinha, né? Tem um estourobolet. Tem um estourobolet. Tá uma curadinha. Ah, sabia, velho. Vai se fudeu. Mas essa bala aí foi 60 FPS. Que eu tava ali atrás do estilo. De trás, de trás. Mas não, vou testar uma tungção. Uma tungção. Ó, uma MP5, ó, galera. MP5, MP5, pode tá... Tá bom. Deixa esse gelo mobile aí, fio. Oxi, oxi. Vamo, 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 vamo. Tamo junto, rapaziada. 54kzão de like. Muito obrigado, seus meto. Feliz 15 anos. Tamo junto, tá ligado, né, rapaziada. Primeiro 15 anos, não esquece. Tá ligado, malade. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu te dei capa, tu correu, velho. Tá ligado que nós já está. Ei, fez essa tática aí, não foi boa, nem faz. Ah, mas é porque tu só tá feito, mano. Quando tu foi embora. Tu tá na moral. Deixa eu tacar o gel. Deixa eu tacar o gel. Tá ligado. Deixa eu tacar o gel. Não, não bugou. Nossa, acho que você pinou. Os criatas presentes. Só fitiburirassa. É, 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 é. É, 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 é um colete aí. Ah, puxando por pé essa mira velha de guerra. Ah, é, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. É capa pra lá, é capa pra cá. É capa. É capa pra lá, é capa pra cá. Bora, bora. Merchita aí, merchita aí, merchita aí. Tamo junto, rapaziada. Bora bater 40k de like aí, mano. Tamo junto. Muito obrigado por vocês. Pelo like, pelo like. Tamo junto. Bora, bora. No 3 já era 40kzão de like, tá moro? 1, 2, 3. Explode o botão de like aí, mano. Que me ajuda demais. Bora que bora, meu parceiro. Me derrubou aí. Tá uma curada. Deixa eu te curar. Viu como é mata jogado de desertes? Deserte. Desertada, desertada. Tentou matar, rapaziada. Tê viu isso aí, cara? Croco. Tá no gel, cara. Meu Deus, cara. Vem pro X1, mano. Ué, você não é o cara que corre, seu mito. Ai, desgraça. Tentou matar na Croco. Vocês viram que ele foi o Croco ali. Já não tem mais... Se tiver que ficar sem gelo, vai ficar sem gelo. Esse cara jogando. É um condoblo apetite. Meu Deus, cara. É um condoblo apetite. É um condoblo apetite. Eu sou jogador de X1 avançado, tá ligado? Não faço movimentação, só pro play. Só faço o básico, tá ligado? Só que eu sou jogador de X1. É, o desulite. Gustavo, o desulite. Meu Deus, o desulite. Ai, mano. Como é que eu não dei esse pré-fare bonito? Tu bala pra cá, bala pra lá. Desulite, filho. Sou desulite. Sou desulite. Sou desulite. É, bala pra cá, bala pra lá. Tô te vendo, seu mito. Eu deixo os cara nervoso. Eu gosto disso. Ai, ai, cara. Cara, tô ficando esperando pra atirar, cara. Tá reclamando. Quer me dar uma bala pro lanche? Quer me dar uma bala pro lanche? Quer me dar uma bala pro lanche? Preciso dar uma bala pro lanche. Olha lá. O que é isso, velho? Tá bugado, filho. Nunca que eu ia errar esses capas. Ai, que mentira, mano. Mentiu. Minha sensação tá bugada, velho. Como não? Só tô dando peito de MP. Como é que eu dou capa de loader e não dou capa de MP? Tá meio peça pros lados. Meio peças. Puleu. O cara deu 70 mil de mim, Rússia. Vai. 70 mil de mim. É só pedir, budi, rãi, rãi. Ah, tá bugando. não dá não tá bugando demais não é bugando rapaz assim fica dura pra mim é bala pra cá bala pra lá é bala pra cá bala pra lá só corte só corte só mano eu bugado velho senão já teria levado 30 capas minhas cestas velhas e pegar na crookers que pegar na crookers jogando igual você quer pegar na crookers o que é isso da mente o o o o paciência nós tem de sobra o o pai tem de sobra tá ligado tá ligado tá ligado sabe que eu sou um chato sabe que eu sou um chato quem o 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